Olá, nessa aula eu vou ensinar como limpar o histórico do Google Chrome, adicionar um endereço, uma página aos favoritos e também como navegar anonimamente. Então vamos começar com a limpeza do histórico e como isso acontece. Atenção no ponteiro do mouse aqui, que está realçado em amarelo. Vamos abrir aqui uma página com o navegador aberto. Vamos abrir aqui uma página e vamos colocar gatos holandeses. E aí a página me abre essas opções aqui. Agora vou clicar na imagem de gatos holandeses. Me abriu todas essas opções aqui. Nesse momento eu estou com duas ações salvas no meu histórico. Uma, quando eu abri, quando eu pesquisei gatos holandeses e outra, quando eu pesquisei aquela página de fotos dos gatos. Vamos ver isso? Eu tenho duas opções para chegar no histórico. Posso clicar aqui, nos três pontinhos na vertical, realçar histórico aqui e clicar aqui em histórico. Olha que interessante. Tenho aqui três páginas que eu consultei sobre gatos holandeses. Umas 18h47, umas 18h51 e outras 18h52. Então todos os meus passos, quando eu estou consultando alguma coisa, eles vão vir para cá. O interessante é saber que essa daqui é a data de hoje, sexta-feira ou primeiro de fevereiro. Mas se eu tivesse feito essa consulta ou qualquer outra, ontem, estaria com a data de ontem, logo aqui abaixo. Se eu fizesse uma consulta semana passada, ela estaria lá embaixo, mas ela constaria. Se eu tivesse feito a consulta há 60 dias atrás, ela também possivelmente constaria, ou 30 dias. Então tem que se ter cuidado com isso. Então para excluir, eu tenho duas formas. Eu posso excluir um a um, assim. Clico aqui e marco, dou um check aqui, venho aqui nos três tracinhos, aqui nos três pontinhos do lado direito. Clico com o esquerdo e dou um clique com o esquerdo em remover do histórico. Olha lá. Saiu. Agora, eu posso marcar os dois aqui e também apagar os dois de uma vez. Eu marco os dois e ao invés de vir aqui nos três pontinhos e remover do histórico, simplesmente eu teclo a tecla Delete do meu teclado. Olha lá. E aí clico em remover. Mas isso é útil, muito, porque poderia eu ter aqui 50 itens. Já pensou em remover um por um? Então, existe esse recurso. Ok? Então, mais uma vez, para que não haja dúvidas, vou fechar aqui e vou abrir agora Carros Antigos. Carros Antigos. Pronto. Abrir aqui, me abriu essas várias aqui. Eu achei interessante esse carro aqui e vou clicar nele aqui, ó. Esse aqui. Um exemplo. Cliquei. Abriu esse carro. E agora, muito bem. Vamos lá ver o que aconteceu com o meu histórico. Vamos fazer o seguinte agora, usar a tecla de atalho ao invés de ir por lá. Ctrl, H, CTRL, mais H. CTRL e H. Olha lá. Seguro o Ctrl e aperto o H em seguida. Olha lá. Hoje, sexta-feira, 1º de fevereiro de 2019. Carros Antigos. Por que que eu tenho aqui dois rastros meu? Primeiro, às 18h55, foi a consulta. O de baixo sempre é o último. Às 18h55 foi a consulta que eu coloquei Carros Antigos. E a segunda pesquisa aqui foi a hora que eu cliquei na foto para ver o carro antigo. Vamos ver isso? Olha lá. Vou fechar a janela aqui, para que não haja dúvidas. E venho aqui na de baixo. A de baixo já me levou para lá, ó. Certo? Agora eu dou um Ctrl e H de novo. Chego no histórico. E às 18h56, ele está me mostrando que eu consultei Carros Antigos. Olha que interessante. A consulta se sobrepôs à última. Olha lá. As duas estavam com 18h55 e agora uma está com 18h56. Olha lá. Perfeitamente. Então, uma me mostra as opções. Agora, vou fechar aqui. E a de baixo, ela já me mostra a foto. Tenha isso em mente. É importante. Tá bom? Mas, então, vamos dar um Ctrl e H novamente. Vamos selecionar uma. Clicar aqui nos três pontinhos. E mandar remover do histórico. Ou, marco uma. Ou dez. Ou vinte consultas que tinham aqui. E aí, tecla, tecla Delete. Do teclado. Que fica abaixo do Insert. Ou ao lado do End. Na maioria dos teclados. Olha lá. E dou um remover. Certo? Isso aqui é referente ao histórico. Simplesmente isso. Agora, vamos passar para o Favoritos. O Favoritos. Nessa mesma página aqui, aproveitando que eu estou, eu quero consultar essa página. Alguma coisa aqui, achei interessante, quero consultar essa página daqui um mês, daqui dez dias. Então, eu vou favoritar essa página aqui. Eu tenho, inserir ela nos meus favoritos. Eu tenho duas formas de fazer isso. Eu posso, duas não, três. Eu posso clicar nessa estrelinha aqui, adicionar essa página nos favoritos. Vai me abrir essa janelinha. Carros antigos, pesquisa Google. Aí eu posso aqui simplesmente tirar a pesquisa Google. e colocar aqui, ó. Carros antigos, consulta, janeiro. Pronto. E aí eu dou um concluído. Prontinho. Essa página foi para o Favoritos. Vamos ver isso? Vamos fechar aqui. E vamos lá para o Favoritos. Vamos fechar, abrir uma nova guia. E vamos fechar a guia antiga. E aí vamos aqui, ó. Nos três pontinhos, na vertical. E vamos em Favoritos. Realçamos o Favorito. E aí, vamos aqui em Gerenciador de Favoritos. Note que tem uma tecla de atalho aqui também, que nós vamos usar daqui a pouco. Olha lá. Clico no Gerenciador de Favoritos. E agora, olha que interessante. Aqui estão os favoritos. Olha do lado direito. Bem lá embaixo. Carros antigos, consulta, janeiro. Lembra que eu alterei o nome? Está aqui. Olha que interessante. Gatos holandeses bonitos aqui, que eu tinha salvado antes. Mas acontece que eu não quero nenhum dos dois aqui, ó. Agora, aí eu vou fazer o seguinte, ó. Simplesmente, gatos holandeses eu não quero aqui. Eu marco ele aqui, venho aqui, realço ele, venho aqui nos três pontinhos aqui, ó. E dou um excluir. Já era. Mas acontece que os favoritos eu só adiciono ou insiro quando eu quero. O histórico não. A cada passo que eu dou, a cada passo que eu trilhar aqui no navegador, vão ficar os meus rastros. Então, carros antigos está aqui. Mas pra que esse favoritos? Ora, imagina que o favoritos está aqui, carros antigos, consulta, janeiro. E eu me esqueço disso e daqui dois meses eu quero consultar esses carros antigos, mas eu não me lembro que site que eu fui. Simplesmente, olha, presta atenção que aqui em cima eu fechei. Não tem nada aberto, a não ser a guia favoritos. Eu dou dois cliques nele, ó. Olha que legal. Eu fui exatamente pra aquela página e a foto que eu salvei. É essa a parte interessante dos favoritos. É essa a função principal dele. Então, mas por algum motivo, vou fechar aqui de novo. Vamos entrar no favoritos através da tecla de atalho? Qual é ela? Vamos aqui nos três pontinhos. Favoritos, olha lá. Gerenciador de favoritos, Ctrl Shift U. Então, vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma nova guia aqui, fechar essa guia aqui do favoritos e vamos no teclado. Seguramos o Ctrl, o Shift U e o O. Olha lá. Abriu favoritos pelas teclas de atalho. Aí fica a seu critério. E aí eu não quero mais que essa página figure por aqui, que ela esteja aqui. O que eu faço? Seleciono, realçando ela, um clique com o botão esquerdo do mouse, venho aqui e dou um excluir. Ou simplesmente seleciono ela com um clique apenas, porque se eu der dois a página vai abrir, e teclo a tecla deleite do teclado. Já era? Já foi. Mas ainda tem uma chance. Se de repente eu excluir alguma coisa, olha aqui embaixo. Olha aqui que interessante. Ele me deu uma chance de desfazer. Eu poderia ter clicado em desfazer e a página voltava aqui para o favoritos, porque eu teria apagado ela por engano. Ok? Então, esses são os favoritos. Agora, você quer navegar anonimamente, por acaso você vai em alguma página que você não gostaria de deixar rastros aqui no histórico. É simples. Você vem aqui, nos três pontinhos na vertical, clica e vem aqui em nova janela anônima. Olha lá. Nova janela anônima aqui. Ou então você pode utilizar as teclas de atalhos. Ctrl, Shift, mais N. Segura o Ctrl, depois o Shift, depois o N. Vamos fazer clicando aqui. Cliquei. Olha que interessante. E aqui você está navegando sem deixar rastros. Aqui tem todas as informações. E aí nós vamos consultar aqui alguma coisa, não importa o que seja. Vamos consultar novamente os gatos holandeses. Gatos holandeses. E vamos entrar na página. Entramos na página. Agora, lembra-se que todos os nossos rastros iam para o histórico. Vamos ver se foi. A gente pode entrar no histórico através do Ctrl, H. Então, segura o Ctrl e aperta o H. Olha lá. Eu tenho aqui os carros antigos. Mas veja, os gatos holandeses não entraram aqui. Interessante, está vendo? Então, funciona direitinho. Vamos fazer mais um teste. Vamos fechar o histórico. Vamos abrir uma nova guia. Vamos fechar o favoritos aqui. E vamos pesquisar agora aqui. Presta atenção. Sempre com uma nova janela anônima. Ctrl, Ctrl, Shift, N. Vamos clicar aqui mesmo. Cliquei. Abriu aqui. Você está vendo um chapeuzinho com óculos e tal. E vamos aqui pesquisar Carnaval do Rio. Carnaval do Rio. E vamos dar um Enter. E aí vai aparecer aqui essa série de opções. Vamos aqui. Mocidade Independente de Padre Miguel. Clicamos aqui. Lembre-se que nós estamos numa janela anônima. Então, venho aqui, Mocidade Independente de Padre Miguel. Faço toda a minha pesquisa. Vejo as fotos, tudo o que eu quero. Está tudo aqui. Beleza? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos para o histórico. Ctrl, H. Ctrl, H. Olha lá. Não entrou no histórico mais uma vez. Então, está tudo certo. Prontinho. Então, agora você sabe fazer três coisas. Limpar o seu histórico. Adicionar e remover o endereço, uma página do Favoritos. e navegar em uma janela anônima. Ok? Espero que tenha ajudado. Não se esqueça de dar o seu gostei e se inscrever no canal, se isso te ajudou. Até a próxima.